Música Fala assombrados, beleza? Ghost falando aqui com vocês em mais um vídeo E galera, não tá fácil não, viu? É... tá complicado Bom galera, ultimamente eu tô fazendo bastante vídeos com informações do canal Coisas que vão acontecer, coisas que eu mudei Desta vez é o seguinte galera, a Nintendo aí Ela está processando aí alguns sites que distribuem as ROMs, né? Dos jogos dela É... e além disso ela tá pegando forte aí também Indo atrás de Youtubers que postam conteúdos, né? É... relacionados a eles, né? Tanto ROMs, emuladores Até Gameplays eles estão indo atrás e retirando os vídeos do ar Ou até mesmo aplicando Strike Ou pior ainda, deletando canais Ela já chegou a deletar aí canais de grandes Youtubers americanos aí Os cara tinha milhões de inscritos Ela simplesmente pegou e deletou Porque... é... essas grandes empresas Ela tem... é... uma tal de ID lá Diretamente com a Google E ela não precisa do Google Ela mesmo já pega Se ela não gostar do que você está fazendo com o seu canal Com o conteúdo dela Ela pega e deleta e acabou E não tem como você recorrer nem nada Você perde seu canal Então... como vocês sabem, né? Aqui no canal do Ghost A gente tem vários e vários packs aí da Nintendo, né? Para Hyper Spin E aí o que que acontece, galera? Pra mim não correr erro de perder o canal Tomar mais Strikes Que eu não posso estar mais tomando Strike É... por um bom tempo aí, né? Porque eu já passei por alguns Então tem que ficar com o canal um tempo aí sossegado Então eu resolvi privar todos os meus vídeos Que tem algo relacionado com a Nintendo Até mesmo Gameplays Que aparecem por poucos minutos Que nem aqueles vídeos que eu mostro O emulador mais o filtro HD Para vocês... é... ver o filtro HD funcionando Eu preciso mostrar o game Então só aquele pedacinho do game aparecendo Eu já posso perder meu canal É... então eu resolvi privar todos os vídeos Os vídeos não foram deletados Eles estão privados Somente eu que sou o dono da conta Consigo ver Porém, galera Como vocês sabem aí Eu também abri o Discord do canal E eu coloquei os links de download De todos os packs da Nintendo Que eu soltei no canal Lá no Discord Então o link para entrar no Discord O convite vai estar na descrição Se você ainda não faz parte do Discord E quer baixar algum pack da Nintendo Você precisa se... é... fazer parte lá do nosso Discord E aí você vai conseguir fazer o download Desses packs, tá? Então... só para exemplificar aqui, ó Vou mostrar alguns sites que notificou essa notícia, né? Então tá aqui, ó... Nintendo processa sites de ROMs, né? E aí, ó... Ela tá processando o Love ROMs e o Love Retro E ela pede 150 mil dólares, galera Por cada jogo que tem nesse site Agora imagina Tem... tem jogos da... é... do Super Nintendo Lá que tem mais de mil É... outro... é... Nintendo Game Boy Tem mais de 800 Então se somar tudo Ela quer aí aproximadamente, ó 100 milhões de dólares De... de cada... é... de cada um desses sites aqui, né? Então... essa mesma notícia foi dada aqui Em vários sites, ó... Esse Target HD aqui A Nintendo processa sites que oferece ROMs E pede multa de 100 milhões No Tudo Nintendo Ela também... é... Falou aqui Deu todas as notícias Inclusive nesse site aqui O Tudo Nintendo Ele disponibiliza aqui o processo aqui, ó Que a Nintendo moveu Você clicando aqui Vai tá em inglês Mas você vai ver tudo... é... O processo, né? O que os advogados lá... A... é... acusam esses sites O que eles pedem Então se vocês quiserem ver Nesse site Tudo Nintendo Aqui, ó... vocês vão clicar aqui E vocês vão ver E aqui, ó... uma notícia de 2015, né? A Nintendo fecha o cerco Contra vídeos de speedruns E emuladores, né? Então aqueles youtubers Que eu falei pra vocês lá Grandes Que ela chegou a deletar o canal Eles falam aqui, ó... Deixa eu ver se eu acho aqui O nome do cara Hum... Aqui, ó... Acho que é esse aqui, ó... Panjianpanga Não sei pronunciar direito Mas falou que ela recebeu um e-mail Dizendo que seu canal Viola prioridade electoral Blá, blá, blá... E que ela reivindica, né? Tal... E que o canal foi... Foi deletado Eu não sei se nesse site aqui Fala que foi deletado Mas eu vi um outro Quando eu estava procurando As notícias pra fazer o vídeo Que realmente o canal dele Foi deletado pela Nintendo E de um outro youtuber também Então tudo tá levando a crer, galera Que agora ela tá pegando pesado Com os sites Mas ela não... Ela nunca deixou de procurar Youtubers também Então já que a notícia É... Está aí... É... É recente Que ela está ainda atrás de sites É... Que tem conteúdos relacionados As ROMs e emuladores Da Nintendo Então os youtubers também Que fiquem aí bem... É... Atentos, né? Pra também não perder o seu canal Tomar strike Então galera É... Eu fiz esse vídeo somente pra isso Pra... Pra anunciar esse problema aí Que a Nintendo tá ainda atrás De sites e de youtubers Que postam conteúdos relacionados Aos games dela Então... Esses vídeos estão privados Se você tá querendo algum... É... Entendendo porque que sumiram do canal Agora vocês estão sabendo o porquê E aí é só entrar no Discord Que vocês vão conseguir baixar Tranquilamente Esses packs Porque lá no Discord Não tem como ela fiscalizar Lá é somente a gente que tá lá Agora o youtuber é livre Qualquer um que digitar lá Hyper Spin Nintendo Os meus vídeos vão aparecer E pra Nintendo achar isso aí É super rápido E aí eu posso tá... É... Me prejudicando com isso Tranquilo? Quem sabe daqui a um tempo Ela amolece Fica mais de boa Aí eu volto a liberar os vídeos Deixo eles abertos lá novamente Mas por enquanto Eles vão ficar privados no canal Tranquilo galera? Então era essas informações Que eu precisava passar É algo muito importante Perder um canal Tomar strikes São coisas aí É... Bem pesadas aí Se tratando de youtuber Então Eu precisava É... Comunicar a vocês E pra vocês também Não ficarem É... Perdidos Perguntando Da onde é que tá os packs Ficar toda hora nos comentários Cadê o pack do Nintendo Game Boy? Cadê o pack do Super Nintendo? Então É... Vocês agora sabem Claro que A galera que não é brasileira aí Que... Que tá sempre no canal também Não vai entender muito bem O que eu tô falando aqui Então ainda vão continuar perguntando Mas é bem menos pessoas Aí dá pra mim Explicar pra eles O que que aconteceu E pra eles entrarem no Discord Pra tá baixando esses packs aí Beleza galera? Então é isso Espero que vocês tenham entendido É... O motivo desse vídeo Então se vocês... É... Entenderam Então gostaram também aí Do vídeo Deixa aquele like Isso ajuda bastante aí No canal Se você tá até agora nesse vídeo E ainda não é inscrito Se inscreva O botão vermelho Tá aqui abaixo do vídeo Faço uma promessa aqui pra vocês Sempre está trazendo Conteúdos bacanas aí no canal Packs Hyper Spin É... Vídeo sobre retro games Games atuais e tal E é isso galera Ghost vai ficando por aqui Beleza? Falou? Foi! Tchau 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 E aí Tchau Tchau